A decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal responde ao mandado de segurança protocolado por partidos de oposição contra a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. A presidenta Dilma Rousseff deu posse a Lula na última quinta-feira. Nós respeitosamente discordamos da decisão dada pelo ministro Gilmar Mendes. Em primeiro lugar porque nos parece que em certa medida ela contraria a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal que não admite uma impugnação dessa natureza feita por mandado de segurança, tendo como impetrante um partido político. Então, do ponto de vista processual, nos parece que essa decisão não está adequada àquilo que é a linha jurisprudencial seguida pela nossa Suprema Corte. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, defendeu que a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil foi legal e que o governo vai recorrer da decisão. Nós recorreremos a essa decisão. Estamos nesse momento avaliando qual a melhor forma recursal que será proposta para obtermos junto ao próprio Supremo Tribunal Federal a revisão dessa decisão. A decisão do ministro Gilmar Mendes é liminar, ou seja, provisória, e ainda precisa ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Paulo La Sálvia. De Brasília, Paulo La Sálvia, Paulo La Sálvia